Batalha do sonho, o que vocês querem ver? Sonho! A onda cultural, a batalha do sonho, o que vocês querem ver? Sonho! 45 segundos, MC5! Boa participação, Budapoke, meu irmão, tá ligado? Mas vem legal. Ei! Ei! Ó, ó! Ó! Ei, ei! Ei! Ganha! Já é! Vem! 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 Mano, tu perdeu a noção qual foi da viagem. Me explica o que aconteceu pra tu fazer a tatuagem. Quando teu filho crescer, vai ter desgosto. Tatuou no braço, um peruco, um rosto. O pôr na balada, na morada, na morada, na morada, na morada, na decorada. Mas eu falo pra tu, bagulho é muito preto. Tua vitória foi a paia lá com o gueto. Só assim que tu ficou conhecido, mas pra tu tentar comigo, meu mano, não é meu amigo. E minha amigo sempre fica só. Me diz aí, como é que foi perder lá pro Alain? Então, meu mano, eu falo pra tu na moral. E como é que foi perder pra mim no nacional? Eu vou falar pra tu, o que que aconteceu? Em 2013? Vai falar que não prevaleceu. Tu sabe que aconteceu isso lá no circo voador. Tu sabe que pra tu ganhar do pecado, meu mano, tu vai ter que pedir ajuda pro senhor. Porque não dá. Direito de resposta é missa, bate o ponto. Que que nós acho que a gente quer reencar. Aí, eu tô junto com a Rapa. Nacional, mulher, eu lembro que eu te quebrei na Lapa. Disse eu lembro muito bem. Aí, meu mano, sabe que é desse jeito aqui que eu vou além. Meu mano, essa é a minha sessão. Pra melhorar, quebrei na Lapa de novo e depois do Terreirão. Essa semana, meu mano, ainda foram três. Tão rolha doido e o Albo de Pouca aqui nessa vez. Meio que não aprovamos o cabelinho de musa. E eu pensando que a batalha era com a Medusa. Tão rolha doido, mano, sabem que eu gosto de trabalho. Aí, como é que quer dizer que tu ganha? Meu mano, eu sou o molho, mas tu não me acompanha. Tão rolha doido aí, Capê. Eu sou o Budi Pouca e sabe que agora eu volto pra poder ir. Por isso eu vou além. Minha batalha com o Alain foi pau a pau. Tu perdeu pra ele também. E foi coça. Meu mano, na moral, tu sabe que ele descula cheio e tu falou. Nossa! Você já tudido. Meu mano, na moral, tu sabe que tu não passa batido. Meu mano, na moral, tu sabe que ele descula cheio e tu não passa batido. Agora o P.K. que eu vacilo, não pode esquecer o Jedi. Meu mano, porque o Budi Pouca te quebra. Meu mano, na moral, se não é duelo de Genebra, hoje você cai. Meu mano, tu pode pedir ajuda pro teu pai. Meu mano, não desanima. Tu é da ilha do governador, mas não governa. Nem tua rima, o Budi Pouca disciplina. Meu mano, então contamina. Meu mano, na moral, tem quem tá bem suas primas. Meu mano, na moral, pode mostrar vata. Cheio de pinta na cara, igual o Zinho e o Dalma. Tá meu mano? Meu mano, bagulho é doido, para. Meu mano, na moral, aqui não compara. Não é pedeira, xia, é rima rara. Peru com o olho é que riu, meu pino na tua cara. Meu mano, eu paro pedeira, xia. Se tu falar, eu gasto tua tia. Mano, peru na cora de macho é viadagem, mas já é. É legal. Quem tava aqui na frente, viu qual é o tema. Quando ele vinha rimar, vinha dançando a margarina. Caramba, quem tava aqui, viu? Mas tu tentou comigo e não resistiu. Jedi é vacilão, mas essa rima é do outro nível. Tu tentou com a Medusa e ela disse, é impossível, não consigo. E eu tô aqui na face, Medusa é contigo. Ela disse, nem que me pagasse. Com o Tapadu, eu já falei. Tu sabe que tu é pato e agora eu sou sem sei. Meu mano, meu verso é muita treta. Bota o pau no rosto de macho, mas não coloca na buceta. Do lado de filho, o mecal é só da mel, mas não engashe o Tapadu. Sabe por quê? Meu verso tá aqui na interface, tu é conhecido como o cara que fez blackjack. Meu mano, na moral, tu tá sem sorte. Pra fazer essas merda, era melhor tu causar a própria morte. Rapaziada, barulho para a grande final da batalha do Torque. Você pode haver um campeão. Barulho quem gostou da rima do MC Bootypock. Barulho para quem gostou do MC P.K. MC P.K. Bootypock. Barulho para o MC Bootypock. Barulho para o MC P.K. MC P.K. MC Bootypock. Barulho para o Terceiro. Barulho para o MC P.K. Barulho para o MC P.K. Leva pro coração, não. Já é, tipo, não vou ter que gastar, mole. Aí, tu sabe que não era pra ter terceiros, mas na moral não é só porque eu sou guerreiro. Sabe por quê? Eu até te acho bom garoto, mas os picos vão morar com mim, o filho do foco. Aí, meu cara é fute do amigo, mas sabe que eu chego malade e agora eu te investido. Sabe por quê? Você tá muito fofo, espera, né? 4x4x8, é outro fofo. Aí, meu mano, até te afasto, tu pode ficar futo porque eu te deixei na resposta do padrasto. Aí, meu mano, até vindo com champanhe, tu fico muto porque eu não quis ficar com a tua mãe. É oito, é oito, meu mano, na moral, melhor ficar fofo. Então, deixa eu te dizer, eu sou conhecido pelo drag, gente, e tu conhecido por quê? Na moral, segue na trilha, tu sabe que eu sou conhecido na sua família. Eu não sou padrasto, pra geral, eu falo agora, eu vou curar rataria, joga lá dentro e vai embora. Aí, meu mano, joga lá dentro e vai embora. Meu mano, na moral, por isso que eu aperto a tora, por isso eu sigo o meu caminho. Tu é meu filho e tuas irmãs eu pego e tá bem cheio de cimbrinho. Para de apertar a tora, meu mano, eu falo papo reto e você não comemora. Tô perto da maconha, mas tu dada muito fofo, tu nunca pensou no peito do vento. Vem na improvisada, vem na improvisada, tua mãe peida na privada e morbulha na caixa d'água, hein, meu mano. Tu quer gastar, minha mãe? Tu agulha muito doida que eu vim do puxou fora. Mano, a moral do espelho é outro nível em túnel. Quando tua mãe peida não sai nada, aquele puta tão alafado que tá parecendo até um túnel. Sinta que pariu, o puta de tua mãe é o túnel do rio até o Brasil. Aí, meu mano, é a tua rodurinha bolsa. A agulha doida tava lá rodando a bolsa. Por isso que tu desanima, túnel, túnel. Ninguém se ligou que tu fermei a marima? Aí, eu gosto desse silêncio, hein. Vou colaborar com vocês. Segura a rádio. Três segundos de silêncio. Três segundos de silêncio. Barulho para a vida! Sétimo e áudio, vocês pediram? Barulho, quem gostou da rima do MC Booty Punk? Barulho para MC P.K. MC P.K. MC Booty Punk! Barulho para a vida! Barulho para a vida! Barulho para a vida! Barulho para a vida!